acho, viu, aquela coisa que eu tinha te passado lá do Teich, Terceiro Reich e tal. Eu podia ter dado um comentário, mas acho que a gente precisa fazer isso. Aliás, estamos ao vivo aqui. Saudações a todos vocês. Presentes aqui no canal do Conde. Com vocês, Fernando Carval! Palminhas! Palminhas no comentário aqui, não tem palminha? Tem palminha! Palminhas, coraçãozinho. Carval, você está bem, meu querido? Eu estou ótimo. Uma delícia. Como é que é? Explica direito isso, gente. Nada como a aula do Conde. Qualquer auto-sugestão. Não, mas eu estou bem. Como a gente estava falando, meu pai, assim, não sei. Meu pai teve a Covid, está com 87 anos, mas, cara, ele saiu do hospital e está convalescendo. Ele escapou. Parece que ele está melhor do que antes, como você me fala, está super... Sim, ele está, assim, então, eu estou feliz por causa disso. Pai do Carval. Carval, fala o nome do seu pai e conta um pouquinho dele para a gente. Fala um pouco dessa história dele com o Brizola, com o pessoal. Meu pai, o meu pai, ele tem uma história. Meu pai, o nome dele é o menor carvalheiro. Ele é português, nasceu em Figueira da Foz. Vazio para cá em 1942. Vieram de navio aqui. Ele tem uma história. Ele trabalhou na Leão Pfeffer, foi síndrome de Carista, trabalhando em indústria de papel, se formou engenheiro na Politécnica. E trabalhou na leiteiria do meu avô. E ele sempre foi metido com política. E, assim, para você ter uma ideia, ele é presidente de honra do Partido Socialista daqui de São Paulo. e ele conhece, trabalhou muito tempo. Por exemplo, ele é muito amigo do Almino Afonso. Ele trabalhou, ele tem uma história muito legal. Ele tocou as obras do Rubens Paiva, depois que o Rubens faleceu, sumiu. As obras? Que obras? O Rubens era engenheiro da Poli também. As obras... Ele tinha Paiva construtora. Então, assim, meu pai já... Ele ficou responsável. Mas, assim, meu pai sempre foi ligado à esquerda, né? Então, é um cara, assim, ele conhece muita gente. Conhece a gente. Manuel Carvalhosa? Carvalheiro. Carvalheiro. Carvalheiro, é. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui para mostrar. Ele tem o Instagram dele, cara. Desculpa, no Facebook dele tem uma foto bonita dele, cara. Você pode olhar aí... Como é que ele está no... É Manuel Carvalheiro? Carvalheiro, é. Manuel. Espera aí, gente, que a gente já vai começar aqui a nossa resenha, cara. E aí, ele ficou, cara. Ele ficou quase que 50 dias, não tem. Então, o que eu estava te falando? A história da... A foto bonita é a do perfil? Deixa eu colocar aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês conhecerem o pai do Fernando Carvalho. Olha só. Bonito. Me lembra o cabelo branco, assim. Parece o... Olha o que ele está lendo, cara. E o que ele está lendo? Stalin. Que beleza. O véio é foda, viu, cara? Assim, ele é assim. Manuel Carvalheiro. Ele é muito. O Carvalho, deixa eu... Deixa eu saudar o público aqui que está chegando. Saudar aqui. Temos presenças ilustres aqui. Simone Maria de Souza. Sejismundo Cerqueira Neto. Boa tarde, grande jornalista. Assista suas lives aqui no 247. Como seria? Salutar se tivéssemos mais jornalistas iguais a você. Obrigado, meu querido Sejismundo. Abraços de Maceió. Tomás Araújo. Conde, se liga no golpe militar. Gleice Léo mandando um coração com o símbolo da... da Cruz Vermelha, quer dizer, o símbolo do hospital, né? Que bonitinho isso. Távola quadrada daqui. Miguel Paiva e Renato Arueira. Eles estão aí, então? Eles vão entrar? Hoje tem surpresa pra vocês. Já vou avisando o pessoal aqui do Conde Carval. Daqui a pouco vão entrar aqui Miguel Paiva e Renato Arueira. Já falei a surpresa, né? Porque hoje é aniversário do Renato Arueira. A gente vai celebrar aqui juntos os três cartunistas ilustradores e este pobre jornalista linguista que vos fala. Vou ficar aqui só provocando a galera. Anália Torres, Ana Carla. Beijo, obrigado. Maria Eugênia Bastos. Ótima tarde. Vamos lá pro cafezão. Fernando Carval aqui. Ah, vamos lá. A gente trabalhou bastante. A semana foi boa, né? A gente fez bastante. A semana você sempre reclama, né? Você sempre reclama. Muito trabalho e tal. Mas como é que você está desse ritmo de trabalho aí? Continua muito trabalho. Bastante trabalho. E até adensou um pouco, né? Porque eu tenho algumas publicações que eu faço. E uma coisa que está acontecendo é que, como os fotógrafos não estão podendo sair à rua, então, os espaços estão sendo ocupados por ilustrações. Então, aumentou bem a demanda, cara. Então, assim, nesse aspecto, tá bom. Eu estou dando um curso online agora, sabe? Com uma parceira minha. Assim, a vida da gente, né? Essa coisa que a gente está... Não muda muito porque a gente está sempre muito ligado, né? O meu dia a dia é aqui no computador, né? Mas, assim, eu tenho trabalhando, acho que talvez até mais. Até mais. Carvalho, você me lembrou uma coisa agora. Porque a nossa amiga Heloísa Bortes, grande fotógrafa, ela está... Eu não sei se é um projeto, o que é, mas de fotos de São Paulo na quarentena. Você tem acompanhado? Sim. Claro. São lindas as fotos de colegas. Eu queria falar... A Heloísa sempre assiste aqui para a gente fazer um novo programa com ela. E para a gente... Inclusive... São fotos maravilhosas. Eu vou procurar aqui. Vai falando aí, Carvalho. Ela quer fazer um negócio... Ela está até para falar contigo. Ela quer fazer... Ela está fazendo umas fotos remotas. Assim, ela está fotografando as pessoas em casa a partir da tela deles, entendeu? Está fazendo uma série. E ela está querendo fazer uma com jornalistas da mídia progressista. Aí fala... Eu vou falar que tem dois ou três aqui. Eu já posso te indicar. Porque ela vai fazer uma série. Olha aí que bom que você falou dela. Já está aí. Helo, se você estiver aí. Olha o Conde. Já fala direto com ele. Tem aqui... Ela tem trabalhado bastante. Ela mora num lugar muito legal lá do Bixiga. Ela mora numa casa fantástica, viu, cara? Olha só. Esse aqui é o vídeo que ela postou. Estou colocando sem áudio, só para a gente ver. Olha só. São fotos de São Paulo na quarentena. E é tudo P&B. E é tudo tão lindo. É emocionante esse chiaro escuro. São vários fotógrafos. E a Heloísa tem um olhar tão especial. Então, a gente vai fazer esse programa em breve, tá? Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui é um vídeo do YouTube. Sensacional. Bom, vamos lá. Heloísa, se estiver assistindo a gente, depois eu também vou falar com você para a gente prosseguir. Sabe, hoje eu senti uma coisa. Acho que foi até em função do aniversário do Arueira. A gente precisa celebrar as amizades, né? A gente está num momento terrível, né? Os amigos que a gente fez, inclusive depois desse processo de terror no Brasil, né? Do golpe para cá eu venho fazendo muitos amigos. Foi aí que eu conheci você, conheci o Arueira, conheci o Miguel, conheci tanta gente. E acho que a gente precisa voltar a sonhar com a dimensão do afeto. Hoje fizeram... Hoje o Ciro Gomes, mais uma vez, agrediu a esquerda, agrediu todo mundo. E ele disse que DCM 247 é o gabinete do ódio da esquerda. A gente precisa fazer... O Lula precisa fazer o gabinete do amor, né? Gabinete do amor. Eu acho também. Enfrentar esses caras como a Gaviões da Fiel. Mas a gente tem de ter o nosso sentimento alinhado, né, Carvalho? Fala um pouquinho. Mas acho que a gente poderia combinar aqui, publicamente, cara, que a gente tem que fazer pelo menos um score otimista por semana, né, cara? Eu estava observando, eles falam demais de morte, né? Infelizmente, não tem muito como escapar, mas, assim, acho que tem coisas assim, a gente podia nos comprometer a, sei lá, de repente, um score memorado, alguma coisa assim, porque também... O número primitivo, tá? Acho que sim, acho que sim. Tá, tá, assim. E tá indo bem, viu? Eu tô achando que a gente tem trabalhado muito bem, viu, Conj? Eu tô orgulhoso da nossa bate-bola, viu, Carvalho? Eu também. Eu também. Vocês estão vendo. Eu só acho que você podia mandar uns textos menores, né, Carvalho? Porque eu tenho que bolar pra encaixar, viu, Carvalho? Ainda bem que você não é poeta, viu, Carvalho? Você reclama muito. Seguinte, gente, eu quero começar falando do Fernando Collor de Melo. Olha que gracinha, Fernando Collor. Depois de 30 anos, o Collor veio e pediu desculpa pelo confisco da poupança. Você lembra? Você perdeu o dinheiro lá. Opa, não perdi por causa de uma porra nenhuma, né, cara? Mas não é... Em plena pandemia, ele aproveita e aparece e fala assim, desculpa, não era a minha intenção e tal. E assim, a gente morreu de fome, né? Assim, a gente foi brigado. É um calhão. É de um cinismo, né, cara? É o pior que o outro, né, cara? Assim, putz grilo. Mas, Carvalho, eu, aproveitando essa história do Collor, dizer o seguinte, você se lembra naquela eleição de 89? Primeira eleição depois da ditadura, depois do fim da ditadura, direta, né? Primeira eleição direta. Os empresários, a Fiesp, né? Muita gente dizendo assim, ah, se o Lula for eleito, ele vai confiscar a sua poupança. Você não lembra disso? O próprio Collor falava isso. Ele precisa pedir desculpa por isso também. Ah, ele falava olhando para a câmera. Ah, ele vai... Cara, exatamente o que ele fez. O Brasil é uma avacalhação muito grande. Às vezes eu penso assim, que a única coisa séria que o Brasil produziu até hoje é o Lula. Quando eu olho para a história política, claro, né? Temos o Brizola, temos gente boa de todo lado. Mas é que o Lula é muito grande, né? O PT é muito grande. E ganhou as eleições e governou, né? Então, é uma referência, né? O pessoal reclama. Muita gente reclama quando vê depois a live aqui. Fala assim, nossa, mas você gosta muito do Lula. Não pode. Desculpa, né? Não é por querer, tá? Fala, Carvalho. Me critica aí, vai. Eu acho que... Não, ia ganhar de novo, cara. A verdade é que o Brasil tinha outro status naquela época, né? O Brasil estava batendo bola. Todo mundo ia ter uma outra solução hoje, se ele estivesse aí. Ele é um cara que estava jogando para o futuro e para o mundo inteiro. Internacionalista, né? Um puta cara inteligente. Inteligente. Mas, assim... O Lula, né? Ah, bom. Ah, não. O Collor, não. Ela tem a dó, né, cara? Mas... O Collor tinha uma imagem positiva. Foi assim que ele conquistou, né? Garotão e tal, esportista. Meio ridículo, mas tinha, né? Tinha uma pretensão, assim, de ser uma... Cara, mas ele foi também cria da Globo, né, cara? Ele vem naquela história dos caras pintados, lembra, cara? A Globo tem um dedo assim, pôs e tirou, né? Pôs e tirou. Pôs e tirou, cara. Há uns tempos que a Globo punha e tirava, né? Porque agora ela não põe. Agora ela não tira mais. Então, é isso. Você sabe que eu passei esses dias. Eu não tenho televisão em casa, né? E eu assisto assim. Aliás, eu nem tô assistindo. Só que eu tô... Eu, assim, eu tô na casa da Mônica esses dias, né? Você tá agora na casa da Mônica? Eu faz tempo. Eu tenho quase três semanas. Mas aí eu passei... Hã? E ficou aí. Fiquei, tô ficando. Então, você não deve contar a história do Glauco, sabe? O Glauco... O Gatulito? É. Eu até lembro que era assim. Sabe qual vez ele foi demitido pelo Boris Casoy, da Folha? Da Folha? Ele foi assim... Boris Casoy, dá louco. Ele mandou o Egan Geli, o Petro, o Luigê, Emílio Daniel. Todo mundo embora. Puf! Foi todo mundo embora. Sim, deu algo, né? Foi todo mundo embora. Mandou. Demitiu. O Glauco, o cara, pegou e voltou no dia seguinte. Ele fez de... E foi e voltou. Esqueceram, né? Ela falou... Esqueceram que ele tinha sido demitido. Ele continuou, cara. Assim, ele não foi assim. Acabou nunca mais sendo demitido. Virou uma gozação. É mais ou menos eu aqui com a Mônica, cara. Ela disse, me manda embora, eu volto. Por que você foi ficando? O cara, não. Já falou. Aí, eu fui visitar os meninos, passei financeiro na causa deles, e eu vi um pouco de jornal na sala, que fazia anos que eu não via. E eles estão com aquele, né? Assim, o William Bonner, assim, estão dando carga, né? Cara, o Globo está dando carga ali, assim. Eles estão tentando de novo, viu, cara? Estão tentando, mas... Vamos tentar atirar de novo. Tão, tá? De quando a Globo derrubava o presidente. Ô, Carvalho, já que você falou do Glauco, do Angeli, da Laerte, enfim, você conhece todos eles, né? Conheço. Como é que é? Você trabalhou junto com eles? Eu convivi com o Laerte na redação, eu convivi com o Paulo Caruso, né? O Angeli... O Angeli, não. O Angeli, muito pouco, é muito recluso. E a Laerte, eu, assim, talvez já não ia mais na redação, mas, assim, eu vejo muito a Laerte em passear. A gente ficou na rua direto, em manifestação. A gente costuma dizer aqui que o Brasil tem a música popular mais, enfim, rica do mundo, mais importante e tal. O violão brasileiro é um dos melhores do mundo, a técnica do violão, o canto, os cantores, música popular, literatura, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, quem vai? Rubem Fonseca, Nelson Rodrigues. Não sei quem dizia que se o Nelson Rodrigues fosse francês ou inglês, ele seria o cânone, referência mundial no cânone. E seria, inclusive, referência para o Freud. Ele trouxe muitas questões da psicanálise, o Nelson Rodrigues, né? Agora, claro que ele veio depois do Freud, mas, enfim, ele ia incrementar muito mais essa discussão no mundo. Agora, o cartoon, a ilustração brasileira, o quadrinho, também é uma coisa impressionante. Acho que talvez paralelo só aos Estados Unidos. Estou errado ou não? Não, é uma escola importante. Você tem na Argentina, é muito bacana também. Você tem Inglaterra, você tem França, né? Você tem, assim, o Brasil é uma escola muito bacana, né? Assim, é... E você sabe que o primeiro cartoon do Brasil, o primeiro desenho de humor, é de 1837, cara. O Brasil tem uma tradição foé, cara, assim. E tem uns gigantes, né, cara? Tem uns J. Carlos, Nassara, sabe? Tem uns autores aí, assim, Luiz Perderneira, sabe? Tem uns caras da década de 20, 30, 40, assim, que são absurdamente bons, sabe? Aí o pessoal do Pasquim, né? Tem, assim, a imprensa, o desenho de humor brasileiro é um dos melhores do mundo, cara. Claro que sim. Agora, é muito interessante que você tem umas raízes, qualquer hora, assim, eu, o Arueira e o Paiva, podemos conversar um pouquinho sobre, assim, o que cada um acha, assim, as raízes dos trabalhos, porque, por exemplo, em termos de caricatura, você tem umas, assim, você tem umas influências muito fortes, né? Tem um cara que é um ilustrador, um cartunista americano chamado Saul Steinberg, que ele é de uma importância absurda para toda a geração do Pasquim. O Milor bebeu da fonte dele, o Ziraldo, o Zélio, o Carlos, sabe? Todo mundo conhece. E esse cara... É aquele traço preto e branco, bem fininho, não é? Cara, sofisticadíssimo. Sofisticadíssimo, né? Sofisticadíssimo. Então, da mesma maneira que você tem o David Levine, que influenciou, por exemplo, o pessoal do... Sabe? Que tem aquele traço, lá, Chico Paulo Caruso, sabe? Então, que é um pouco a linha, talvez... Eu precisaria ver os trabalhos a bico de pena, na preta e branca, o do Arueira, por exemplo. É o Paulo ou o Chico que faz o Roda Viva? É o Paulo. É o Paulo? O Roda Viva, eu só vou comentar. Hoje vai estar o Felipe Neto no Roda Viva. Você trabalha, você tem... Do Lula, eu estou entendendo, mas o Felipe Neto também. O pessoal, vou representar o Felipe Neto. Eu fico muito feliz em que a militância da esquerda pegue no meu pé, muitas vezes. Significa que a gente não fica jogando para a plateia o tempo todo, né? Mas, olha só, eu quero trazer a pauta, dizer que o Miguel Paiva, queridíssimo, e o Arueira, aniversariante, daqui a pouco vão participar aqui do nosso Conde Carval. E eu queria, antes de convidar os nossos queridos amigos, trazer a nossa pauta do Score de hoje, para a gente comentar rapidamente. Esse aqui é o Score, né? A ilustração do Carval, 29,4 bilhões de reais para o Centrão. É o fundo do FNDE, que é um fundo bilionário do Ministério da Educação, disputadíssimo politicamente. E o Bolsonaro deu esse fundo para um assessor do PL na Câmara. Ou seja, é o sub do sub do sub ou a do Borogodó, tipo o Damaris Alves. Era secretária daquele sujeito lá, que ia ser vice evangélico lá. Como é o nome dele? Magno Malta. E virou ministra. Ministra. E ela não sai, né, cara? Ela não sai. Ela não sai do que ela justamente falar. Ela é do novo duro da porra toda, né, cara? Agora, eu vou até recuperar o nome do novo, desse indicado, que é o Toma Lá da Cá, Carval. Toma Lá da Cá. A gente já percebeu que os bolsonaristas são imunes à interpretação de texto. Então, o Bolsonaro pode fazer o que quiser. Ele pode dar um tiro na cabeça de um general na rampa do Planalto e eles vão falar assim, não, isso é mentira. Não aconteceu. E vão continuar apoiando o Bolsonaro. Que fenômeno é esse? E como é que você acha que vai ter um desdobramento, vai ter uma tensão política para ele, Carval? Com essa... Cara, ele está jogando o jogo... E o Centrão vai querer cada vez mais, né? Então, eu não sei, cara. Ele está desesperado, né, cara? Ele está caindo, né? Não é possível. Não é possível. Ele está dando os últimos... Eu acho que ele deve estar já nos extertores, cara. Porque ele está se alinhando, assim. É que ele também não liga para o que ele disse e depois ele fazer ao contrário. Não está nem aí, né? Moral, vergonha na cara, é a coisa que não passa ali por ele. Mas eu acho que, assim... E ele está dando as últimas cartadas aí, viu? Assim, agora está todo mundo em cima, viu? Todo mundo em cima. Você vê... Agora, a questão é onde... Eu não sei em que ponto estão as Forças Armadas, né? Porque o Mourão soltou aquele artigo de semana passada também, que, assim, a culpa é minha, sua, da oposição. Eles não têm culpa de nada, né? Não sei também se ele ainda não tem algum apoio das Forças Armadas. Porque eu estou vendo que ele está desesperado, né? E, assim, ele só pode ter, assim... Acho que o único recurso, o único retaguarda que ele tem pode ser ainda as Forças Armadas. Mas eu também não sei. Não tenho certeza. É, eu acho que ele perdeu aquela... Depois da saída do Moro, depois de tantas idas e vindas e tal... Com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas, né, cara? Aliás, né? Agora, o ministro interino da Saúde é um tal... Deixa eu pegar o nome dele aqui, porque tinha uma notícia importante também para dar para vocês. General Pazuello. 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 É Pazuá a nossa vida, né? Pazuá. Pazuá, de uma vez, né? Pazuello. Ele participou de uma assembleia virtual da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e omitiu tudo o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, pau mandado da pior espécie do Bolsonaro. Vamos ver. Acho que ele vai acabar ficando, porque... E aí, o que o Bolsonaro está fazendo, vou passar para você, mas antes, deixa eu ler o bate-papo, que eu já estou há um tempinho para ler e não li. E tem gente dizendo coisas aqui, inclusive do Collor e da Globo também. Olha só, deixa eu ler aqui, Gabriel Esfá, grande Gabriel Esfá. Se até hoje é possível falar que os brasileiros não sabem votar, naquela época da eleição do Collor, era pior. Muita gente votou no Collor e no Caiado, simplesmente porque achavam eles bonitos. Eu lembro disso. Agora, muita gente votou no Lula também. Então, é complicado, né? Existe um Brasil que dá certo, né? Acontece que o Brasil, que não dá certo, acaba ganhando, às vezes. Carlos Fernando Henrique... Foi uma eleição que o Brizola apoiou o Lula, não foi o que ele chamava? Tem que tapar o barbudo aí. Foi impressionante aquela eleição. Aquela eleição é fundadora para o imaginário político do país em torno do Lula também, né? Porque o Lula é um fenômeno, né? 43 anos, acho assim. Acho que menos. O Lula tinha menos que isso em 89. E, sabe, conquistando as pessoas e sendo profundamente atacado o tempo todo. Teve o último debate... Caralho, aquela edição canalha que fizeram. Aquilo é bom, todo mundo sabe a história, né, cara? Essa questão assim... Meu, fake news sempre, 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 sempre... Não é a coisa da internet. É que a coisa... Você sabe o que eu acho que está deixando a gente muito impressionado, cara? É que, assim, as coisas mais absurdas agora parecem que convencem as pessoas, né, cara? Você tem... Vou voltar a dizer, você tem uns delirantes, você tem uns caras que são absurdamente... Eles são fanáticos, cara. Esse povo que está na rua apoiando o Bolsonaro. Cara, não há... Não é racional. Não é racional. Agora me veio uma coisa, eu vou voltar para o bate-papo, mas me veio uma coisa assim. A civilização, ela se desestruturou completamente. Eu vejo todos os governos ocidentais, sobretudo, perdidos, completamente perdidos no cuidado, na divulgação das informações, as pessoas sem mais referência, sem referência política, sem referência moral, sem referência institucional, sobretudo no Brasil. Acho que a civilização encontrou um momento e pode ser uma coisa muito pior ainda do que a gente está imaginando. Vou aqui, ó. Renato Andretti, pós o Bozo não consegue tirar. Pós o Bozo não consegue tirar. A Globo, né? Mas quem começou a tirar foi a antiga manchete, Luzia Fagundes, dizendo aqui, era sempre a primeira a dar as notícias, depois, quando a coisa fica feia, a Globo entra para não ficar de fora da história. Bom, lembrando aqui, lembranças daquele período, Lua Escarlate dizendo máfia poderosa. Tem um comentário aí, o Jean Calmon queria ler. A Globo derrubou a Dilma, meu caro. Claro que sim, mas é isso que eu estou falando. Ela derrubou a Dilma. Por que não derruba o Bolsonaro agora? E depois a gente vê o que faz. O que está impressionando é que, assim, ela perdeu o poder de fogo dela, né, cara? Você sabe o que tem a ver, o Conde? É porque também a Globo, ela enfrenta também uma concorrência, assim, não é só a questão da política, mas ninguém mais acessa aquela porra lá, né, bicho? Vamos combinar, né? Então, quem é que vê o... Parece que a Borentina voltou a ter audiência. Então, pode ser que sim. Você vê que coisa, né? Então, aí eles... Mas, assim, eu acho que também tem a ver com isso, porque a Globo agora ela concorre com esses players mundiais, não sei o que. A Globo já está em decadência faz tempo, né? E a gente está vendo isso acontecer, né? O que rola é que não tem nenhuma emissora para colocar no lugar, né? Que tenha o poder de fogo, a capacidade técnica que ela tem, né? Isso a gente também tem que concordar, né? Mas eu acho, assim, ninguém mais está assistindo, assim... Ela não tem mais relevância, a verdade é essa. Deixa eu só... A relevância é o canal do Conde, cara. Cara, a relevância é o canal do Conde, né? É que nunca gosta do Carvalho. É isso aí. A relevância é o canal do Conde. Não vem com essa história de Globo aí, nunca mais. Olha só. O nome... Você assistiu o Rato Pirrugio? Você conhece com esse filho do Peter Seller? O Rato Pirrugio? Eu adoro o Peter Seller. É isso aí, ó. É isso aí, cara. Eu sou o Rato Pirrugio? Vou declarar a Guerra Globo, cara. Olha só. O nome do funcionário, do assessor, que vai pilotar um orçamento de quase 30 bilhões de reais é Garigã Amarante Pinto. Ninguém sabe quem é. É o nome de confiança do Valdemar da Costa Neto, que foi condenado no Mensalão. E a indicação do Garigã... Vai dar problema isso, né? Contraria o ministro da Educação, nosso sofisticadíssimo, educadíssimo, Abraham Weintraub. A gente está assistindo isso, né, Carval? Bolsonaro também zerou o imposto sobre a cloroquina. Praticamente, ele vai empurrar a goela abaixo. Quem não tomar cloroquina vai ser preso ou ter de pagar multa. Eu estou vendo quando chegar essa hora. Ele está querendo que todo mundo consuma cloroquina. assim, a grande festa da cloroquina no Brasil. Ele recebe alguma coisa? Porque ele é garoto de propaganda das empresas. Nenhum Trump está falando mais da cloroquina, né, cara? Parece que o Trump tem ligação com o laboratório que produz. As grandes fármacos. É. E o Bolsonaro, na verdade, ele é só um vassalo. Mas eu, sinceramente, acho que é uma questão da linguagem. Eles fazem tudo que choca. Tudo que choca as pessoas que têm... Enfim, que são da ciência, que são da gestão pública, minimamente estabelecido. Tudo que chocar, eles vão produzir e vão fazer. Então, aí vem aquela história, Conde, que a gente também reiteradamente fala. Assim, ele está sendo instruído a fazer as coisas desse jeito, né? Não é possível, assim, que não tenha uma arquitetura por trás, assim, dessa atitude autodestrutiva, assim, tem alguma coisa. Aí a gente volta, assim, àquela questão geopolítica, China e Estados Unidos. O Brasil é o lugar onde a disputa vai ser final. Porque, assim, é muito forte, cara. Não é possível que ele seja tão, tão, assim, que ele não preserve a própria imagem, cara. Ou então, cara, ele é tão rasteiro que ele realmente só, assim, acho que agora é só para defender a família dele, cara. Porque vai todo mundo em cana na hora que sai do governo. Eu gosto da definição que o nosso querido Paulo Nogueira Batista dá para o Bolsonaro. É um espertalhão. Eu acho interessante essa palavra. Por quê? Porque ele percebe que o Rodrigo Maia, que o STF, que a Polícia Federal, que ninguém se mexe, né? Que ninguém... E que nós estamos ainda em meio a essa pandemia. E ele vai realmente inquindo, sem a menor cerimônia, quanto pior, melhor. Esse é o Bolsonaro. Quanto pior, melhor para ele. Ele tem sofisticação intelectual para isso, cara? Ou não? São os filhos? Mas não precisa ter o... Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Não precisa ter. Ó, até lembrando meu pai, cara, que é um cara que sempre quase muito conhecia muito de obra pública, de não sei o quê, e na época do Céus Pita aqui, né, que estava assim... Todo mundo chamava ele de burro, né? Meu pai falava, olha, o cara não chega a prefeito de São Paulo sendo burro, né? Então, né, assim, burro ele não é, né? Pode ter sido inocente, não sei o quê, mas, assim, eu não sei, cara. Não, 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 você tem razão, subestimar o Bolsonaro, assim, mas eu vejo que tem... Então, mas, assim, ele tem... Eu não sei, cara, porque, assim, impossível, porque ele demonstra uma falta de... Ele é tão tosco, cara, que não é possível, bicho, assim, por exemplo, ele chegou lá. Agora, tem alguma indústria por trás dessa atitude dele que não é possível, cara. Não, não sei. É caricato... Bom, essa é uma questão da pano pra manga, né? Deixa eu rodar aqui, inclusive também ler. Eu quero... Tem outros temas antes do... De eu chamar aqui a Arueira e Miguel Paiva pra participar. Então, daqui a pouco, o Arueira aqui e Miguel Paiva participando da live. Só pra dar conta aqui dos temas. Olha só, Luiz Carlatti está dizendo aqui. Eu acho que a turma tem que conversar com o povão, com o povarel. Converso aqui com o povo... Ah, está truncado o comentário. Converso aqui no meu bairro da periferia com a turma da favela que anda de ônibus e consigo captar a ignorância e a linha de pensamento deles. Bom, não vamos ser preconceituosos também, né? Eu acho que a população humilde, trabalhador, trabalhador que não tem acesso nem às lives que estão se multiplicando. Hoje eu vi uma notícia. Ele é competente. é esse trabalhador que elegeu o Lula. Então, não vamos subestimar esse segmento da sociedade brasileira. Muito melhor do que a elite letrada, subletrada, que vai pra Europa e tudo mais. Eu digo isso já faz um tempinho. Tecnicamente falando. Agora, Carval, hoje eu vi uma notícia que o Lula, amanhã, vai conversar com catadores de papel. Eu vou até recuperar aqui. Eu achei a melhor notícia. Por quê? A gente faz a live. Eu sou, enfim, espalhafatoso, vou ser o ilustrador. Agora tem essa coisa de live pra lá e pra cá, tem economista, tudo mais. Mas é preciso que o povo esteja presente com a sua linguagem popular nessas lives também. Então, eu acho que essa decisão do Lula certamente é uma coisa que sai diretamente da cabeça dele. Trazer lideranças. E ele sempre faz isso. na verdade, a gente já estava fazendo e agora acho que dá um passo maior. O que você pensa disso? Ele tem uma relação antiga com esse núcleo, com essas pessoas que trabalham com esses catadores. Ele, às vezes, vinha de Brasília pra almoçar com os caras. Então, já é um canal que ele tem aberto. Todo Natal. Ele passou todo Natal com eles. Então, é uma coisa que é sequência de... É coerente, né, cara? É isso. A verdade é que ele é coerente. O Lula, bicho, ele sabe se comunicar melhor do que ninguém, né, cara? É impressionante, viu? Olha aqui. Lula faz live com atadores de população de rua, população de rua para debater crise do coronavírus. Eu vi um depoimento do padre Júlio Lancelotti a população de rua está completamente... São 30 mil pessoas em São Paulo. E já tem números de mortes aí, né? Assim, semana passada, eu vi acho que em 25 já mortos, sabe? Tem essas pessoas que somem, que elas são invisíveis aos olhos, às estatísticas, né? Às economia, né? Às cabeças de planilha, né? Que, assim... Os caras da Cracolândia, o que está acontecendo, né? O Lula está ligado, né? O tempo todo... E, assim... E, olha, um cara, você vê, ele está voltando à raiz, né, bicho? Assim, ele nunca deixou de conversar com essas pessoas. Como é que ele está fazendo? Carvalho... Estou pegando uma carona aqui, né? Oi. Anunciando aqui, então, amanhã, né? 11 da manhã, nós teremos o Lula com lideranças de rua, população de rua e catadores para debater... É imperdível. Eu vou até pedir para a assessoria do Lula para eu retransmitir essa live no meu canal também. Porque essa realmente me interessa demais, né? Como uma novidade, assim, do ponto de vista da produção de lives. Acho que é super importante. Bom, mais um último tema aqui antes da gente chamar nossos queridos Arueira e Miguel Paiva. Nós temos aí testes de vacina Carvalho contra o coronavírus. Estão tendo... Começando a ter resultados positivos. Acho que a imprensa é até um pouco irresponsável em começar a celebrar isso no momento que o Brasil vai mergulhando no pior... Pior condição do mundo na pandemia. De toda maneira, é uma notícia que está aqui. E eu queria também... Olha só a ilustração daquilo que eu estava dizendo para você do modo desoperante do Bolsonaro. Aqui eu estou abrindo o portal da revista Fórum e tem essa imagem do Bolsonaro com brigada dos paraquedistas. Não sei se é de verdade isso, eles botaram só essa roupa ridícula aí. Mas fazendo sinal saudação nazista. Aí acho que é uma questão muito para você. E aqui a gente tem o Hitler. Aqui o pessoal fazendo aquela saudação religiosa para o Hitler. Só estou brincando. Porque saiu... Com Bolsonaro é a saudação religiosa. Com o Hitler é nazista. Agora, se o cara... Aí vem a polêmica. Ah, não foi saudação nazista. Foi só... O cara faz isso e não foi saudação nazista. É semiótica. Se alguém pegar a suástica e colocar no logotipo da tua loja ou do seu site, essa pessoa vai presa, não é, Carvalho? É crime. É crime. É crime. É crime. Então, como é que uma religião ou um desdobramento evangélico faz esse gesto que é idêntico à saudação nazista? E não acontece nada? Cara, acontece, a gente comenta, né? Eles devem... Aí é que está assim, a gente... Porque, assim, isso é tão absurdo, cara, que, assim, tem uma indústria que traz, cara. Isso é provocação demais. É que nem história... Volta a história do Alvim, as coisas... Eles fazem tudo, você vê. Isso aconteceu que dia, cara, esse negócio lá da saudação. Essa da brigada de paraquedista que eu botei aqui foi ontem. Foi ontem. E a outra da saudação nazista que foi desmentido e chama... Foi na semana passada. Eles chamam de imposição de mãos. Tipo, você está dando a beijo. Minha avó, ela, sabe, ela cheixanou e ela até joriu, né? É o nome disso. É aquela coisa assim, aquela coisa. Mas é com as duas mãos. Eles estão com uma. Pois é, né? Pois é. Pois é. É verdade. Não é assim. Agora... Ocorro! Cadê a Gaviões, né, bicho? Cadê a Gaviões? Ô, Gaviões! Pelo amor de Deus! A gente não aguenta mais. Eu estou zanjado, cara. E é sempre assim. Aí, é sempre perto de alguma coisa que dá muito errado para eles. Eles vêm com uma pataquada dessa. Agora, aqueles caras de militar, nem nada, né? Todo mundo de tênis ali. Que isso, cara? É tudo, né? Fazendo flexão. Cara, agora, é ridículo a gente dar risada, mas é perigoso. Não pode deixar mais isso. Chega de brincar com esse tipo de coisa. Pois é, né? Pois é. Ele vai cair. Ele vai, sim. Se Deus quiser, sim. Agora, ô, ô, Carval. Carval, sim, não, não. É o seguinte. Antes, está a última aqui, ó. A notícia que eu li no Nacife hoje, vou até colocar para vocês aqui também na imagem, aqui a matéria do GGN, New York Times, né? De sucesso total, o Brasil tornou-se o maior fracasso da saúde mundial. O Brasil era respeitadíssimo. Vou ler um trecho aqui para vocês, quer ver? A política de combate ao vírus da AIDS, tudo que foi feito no Brasil, aqui, ó. Após o aumento das infecções por HIV nos anos 90, o Brasil ofereceu tratamento gratuito e universal, levou a indústria farmacêutica a custos mais baixos, ele ameaçou ignorar patentes do laboratório suíço para o Brasil, né? Para o fármaco para o VIH em 2001 e fez em 2017. Em 2013, o Brasil expandiu amplamente o acesso a cuidados de saúde preventiva em áreas pobres. Estava sendo feita uma revolução na saúde do Brasil antes do golpe, contratando milhares de médicos estrangeiros, a maioria cubano, mais médicos. E para combater o surto de zika em 2014, o Brasil criou mosquitos geneticamente modificados que ajudaram a diminuir a população de insetos. Uma tática que hoje está sendo implantada na Flórida e no Texas. Olha o que aconteceu com a saúde do Brasil. É bom. Pois é, pois é. E a... Esse espelho é o quê? Na saúde americana, né? Que não existe saúde pública. Matéria do The New York Times, pô. Eu acho que é muito assim, uma coisa que está sendo positiva é que está todo mundo vendo como... você vê a rede, o número de leitos de UTI, acho que em São Paulo, da rede privada, já está esgotada a data do SUS, ainda não. Então, as pessoas, pô, olha, tem o SUS, né? Nossa! Eu acho assim, é uma pena que esse investimento encontra todas as coisas boas que o Brasil tinha, né? Tem ainda. O SUS vai permanecer. isso é uma coisa que eu acho que é auspicioso. É muito importante por causa da capilaridade dele, né? É assim, que é um troço que é fundamental. Os caras estão se matando aí também. Tem os médicos aí na linha de frente, estão sofrendo horrores. É o lugar onde mais TV tem 30 mil infectados. O Brasil é onde tem mais gente da área de medicina infectada. Você viu? só... Não, não, não. De técnicos, técnicos auxiliares, enfermeiros, médicos, são 199 mil. No Brasil? No Brasil. 199 mil. 31 mil, Carval, foram afastados. Você vê que também tem o desfalque em função... É uma situação completamente única no mundo. Os estados... Caralho, é o Deus da Arávia, é o Deus da Arávia. Você vê que coisa. A gente ainda assim, tem que dar graças a Deus. Olha que paradoxo. Dá o Dora aqui, o Covinhas aqui, ainda fazendo algum contraponto. Porque, pô, a única coisa que a gente espera numa situação dessa é uma postura pelo menos técnica, né, cara? Porra, meu. As melhores... O Brasil tem profissionais sanitaristas. os melhores do mundo. O Brasil tem... O Brasil é grande. É o que o Paulo Nogueira fala. Não cabe no quintal de ninguém. Tem ciência pujante. Agora, agora nós estamos com as piores pessoas do país no comando. E as melhores estão sendo não só ignoradas, mas estão sendo retalhadas. Estão perseguidas, cara. É claro, né? Estão sendo perseguidas. Estão sendo perseguidas. Exatamente. Bom, eu já deixei o convite aqui para o Arueira e para o Miguel. Vamos esperar eles entrarem aqui. Pode chamar a Mônica para dar um abraço em você, não? Claro. Por favor. Foi bom. Pode chamar a Mônica. Mas é uma coisa... Ela conheceu o Arueira e o Miguel, vai ter que ver. Enquanto você vai fazendo, eu vou lendo aqui os comentários. Júlio César Beraldi dizendo, Carval, os hospitais privados estão dizendo que as UTIs estão lotadas para impedir fila única. A gente já denunciou esse problema aqui também no Conde Carval. Fabiano França, ministro do STF, sobre a gravação é como entrar num bordel. Ele falou isso? Gente, mas é, né? Ah, eu desrespeito. Tá bom. Desrespeito ao bordel, né? Acho que é um desrespeito aos bordéis. Júlio César Beraldi, Alueira Conde Paiva e eu de Tartanhã. Valeu, querido. Zé Fernandes, Luiz Carlatti, pois é, recebi um vídeo onde o cara estava em um dispenser 24 horas e o cara olha e diz, me empresta uma grana. cara, esse aqui fala para ele pedir para o Lula. Ah, então tem um debate interno aqui. Eu acabei lendo Claudete Fleck dizendo, mas o povão sabe também que esse desgoverno não dá nada. Tem que falar com os jovens que não querem saber de política. Deixa eu ver se o Carval já está voltando aqui. Peraí, estou aqui. Fui chamar a Mônica aqui. Fui chamar? Ela vai entrar... Fui chamar a Mônica aqui um pouquinho. Está do teu lado aí? Está aqui, cara. Eu chamei os meninos aqui, mas eles ainda não viram. Ô, Miguel Paiva, cadê você? Ô, Aruera. O Miguel está lá no sítio dele? Ainda não. Vamos dar parabéns para a Aruera, cara? Vamos, vamos, vamos. A gente canta que nem Escravos de Jó, porque tem o delay aqui. Eu vou passar o outro. Eu vi a Mônica aparecendo ali. Bacana a Mônica participar um pouquinho. Ela dá um oi aqui. Aquele conto com ela foi tão bom, né? A gente falando. Está tão bom. Ela está sendo tão... Está gostoso. Está se ajudando aqui, sim. A figurafa. Por isso que você está com essa cara de felicidade toda aí. Está cabeludo, cara. Estou passando já. Está cabeludo. Estou me tornando um cara melhor, sabe? Deixa eu ver aqui. A Abfal, 2003. Olá! Oi, Mônica! Tudo bom, querido? Como é que você está? Tudo bom? Mas como vocês estão bonitos? A quarentena... A questão é estatística, né? Ela é super assim. Ela é bonita, eu fico estatisticamente mais bonita. Estatisticamente, você fica mais bonita. Ô, Mônica, está cuidando aí do meninão? Como é que está essa história? Você tem que passar uns dias e agora ele ficou. A história do Glauco, cara. Ela não percebeu. Foi ficando, cara. Foi ficando. Ô, Mônica, ele faz café? Ele lava a louça. Lava a louça. Café também, mas ele lava a louça. Aí ele fica reclamando. De novo essa panela? Como assim? É que nem que eu morei em República, em Campinas, né? Aí tinha lá os meninões, né? Da engenharia e tudo mais. Aí ele fazia a mesma coisa. Eles olhavam as roupas dele suja. Não é? Mas não aparece roupa limpa na minha gaveta mais? Na minha casa era assim. Como assim? O que está acontecendo? O cara vai pesquisar, né? O que está acontecendo de errado? Ô, Mônica, o que você achou pior? A Regina Duarte ou o antecessor? Aquele ministro? Você viu a entrevista que a Regina Duarte deu na CNN? Claro. Até para as pessoas saberem, a Mônica é atriz de teatro, né? A Mônica é atriz de teatro, né? Também é escritora. Também é química, né? Não, você mexe com o perfume. Eu tinha que ser perfumista. Perfeito. Mas então, você viu essa... Eu vi. E eu fiquei bem certificada, porque a Regina, na verdade, parecia que estava interpretando a Avilfa Porcina, né? Que ela faz. É, parece que ela sempre fez esse mesmo papel. Você que é atriz, pode até dizer melhores para a gente. Mas eu acho pior ela do que ele. Por quê? Ele é conhecido aqui no Baixo Augusta. A Regina é uma pessoa que as pessoas conhecem. A Regina tem muita gente que gosta da Regina, né? Então, ela tem uma responsabilidade muito maior do que o Alvinho. Foi, fez aquele papel, escancarou, né? Um pouquinho, como aquele povo pensa. Mas a Regina, ela era a namoradinha do Brasil. Então, tem muita gente que gosta da Regina. E quando ela fala aquilo, ela atrai todo esse povo ou faz algumas pessoas ficarem desnorteadas. Agora, você assim... Perdão. Olha o olho! Ela foi namoradinha do Brasil tantos anos e vai me casar justo com esse governo. Adorei, Mônica! Olha de novo, lembrei. Pois é, pois é. Vou abrir uma discussão aqui, baixista. Mas eu acho isso, percebe? Mas parece que a Regina é um pouco fora da casinha mesmo, dizem, né? Não é? Pois é. Eu acho que você tocou num ponto importante que, assim, quando ela fez aquela campanha para o Serra, já em 2002, já foi chocante. Ah, eu tenho medo, né? Aquela história do eu tenho medo. Quebrou tudo mais, quebrou a cara porque o Lula ganhou e deu aquele show que a gente viu no governo. Aí ela, enfim, voltou a fazer os papéis dela lá e tudo mais. Mas por que ela tinha participado da campanha do Serra? Porque ela é... Ela tem essa imagem com o público brasileiro. historicamente constituída. E, de repente, ela volta. Eu acho que é até uma questão de estratégia da comunicação do Bolsonaro. Quer dizer, a Regina tem esse apego na memória das pessoas, de tanta novela na cabeça, né? e vamos usar essa imagem para fazer. Agora, eu fiquei impressionado, Mônica, como ela aceitou isso. Todos os colegas dela, ex-marido dela, o Daniel Filho, as pessoas falaram assim, meu Deus, mas o que aconteceu? Foi uma coisa chocante. Foi. Foi. E aí eu tenho um relato de pessoas que trabalharam com ela. Então, falaram que a Regina sempre foi uma pessoa muito amorosa, né? Mas ela tem a dificuldade de memorizar texto. Então, ela tem uma... Talvez tenha uma fragilidade, não sei. O fato é que ela estava completamente louca, porque era de uma crueldade, de uma falta de sensibilidade. Ela realmente estava interpretando a minha avó Porcina com aquele jeito, todo aquele gestual, né? De alegria, leveza, que a Porcina falava barbaridades, né? Não sei se você lembra. Ela não fez o mesmo papel do Alvinho. Pô, mas é a mesma, a mesma, assim... Mas você fala o roteiro? É. Assim, o mesmo choque. Eu, assim... É, não sei. Não sei. Não, não. Eu acho que o Alvinho... Desculpa meter minha colher. Acho que o Alvinho, ele foi um conceitual, né? Ele foi deliberado, ele foi... Ele montou aquele cenário. A Regina Duarte, não. A Regina Duarte simplesmente soltou aquela espontaneidade dela, absurda. Um pouco isso. Olha só quem está chegando aqui. É, Alvinha. Tudo bem? Feliz aniversário. Feliz aniversário, Alvinha. Obrigado. Pública Roschietta participando aqui com a gente. Companheira do Fernando Carval. Como é que você vai? Tudo bem? Parabéns. Feliz aniversário, Alvinha. Obrigado. É dois pedaços do número da besta, né? O meia-meia. Que você chegue até o meia-meia-meia, Arunino. Sim, o seiscentos, né? Isso mesmo. E aí, gente, tudo bem? Estou aqui meio atrasado com a charge, para variar, porque hoje eu fiz igual criança no aniversário. Matei aula, não fiz dever, não tomei banho, não sei o quê. Não fiz a barba ainda. Mas não fiz a barba. Arueira, eu vou acender uma velhinha aqui para você. Opa, obrigado. Fala, pai, vai. Está aqui. Vou botar a luz aqui. Está aqui a velhinha do Arueira. Opa, bacana. Acendei a luz, espera aí. Oi, Miguel. Vem cantar parabéns. A gente vai cantar parabéns, escravo de joão. Muita gente hoje nas redes sociais... Mas já está de noite aí, Miguel. Ah? Já está de noite. Foi acender a luz. Acende a luz. Agora está bom, está bom. Então, carinho para o Arueira. Todo mundo que quiser mandar parabéns. Está todo mundo mandando. Parabéns, Arueira. Obrigado, obrigado. Copinho de café, copinho de café. Então, eu canto aqui, eu começo e vai na Mônica. Vocês vão fazer isso mesmo, né? para você. Começa onde? Nesta data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Poxa, superobrigado. Surprei a velhinha e tudo mais. Fala, velhinha do Arueira. Obrigado, gente. Estou vendo, estou vendo. Aí, olha só. Esse é o grande. Pusiu na tela aqui, Codinho. Para você soprar uma velha no Arueira. Tem um gatinho aqui atrás. Agora, Miguel Paiva, seja bem-vindo e saúde o nosso querido companheiro. Essa é a Mônica Miguel, minha namorada. Desculpa, não apresentei. A Mônica, você. Miguel Paiva. Eu já estava ouvindo falar da Mônica antes. Estava acompanhando. Miguel, fala para a gente. Quem que vai falar? O Carval falou que estava... Quem está falando? Espera aí. Você pode falar. Não, eu tenho que cortar aqui o programa, porque eu estava assistindo. É só uma passadinha rápida, porque visitar o programa de vocês, e, claro, falar oi, agradecer as gentilezas e tal. Estou aqui desenhando o Flávio Bolsonaro, então, nós temos que terminar a charge, como sempre, estou atrasado e tudo mais. Olha, você faz quantas? Uma por dia ou não? Faço uma por dia. O Miguel costuma fazer duas ou três, mas eu faço uma, no máximo duas. Mandei para o Conde, agora a homenagem é ele. Olha só, a homenagem do Miguel Paiva ao Arueira. A minha? Ao Conde, que linguista. Não, é a você, Conde. Mãe, porra, não era um padrão. Em Brasília não é mais. Você viu o nome de Barba? Eu te mandei a entrevista com o Chomsky. Eu vi o Chomsky, eu já tinha visto. De Barba, de Barba. Agora sim, o bom velhinho usa vermelho e tudo mais. Exatamente, ele não faz xixi na cama. Não, é o bom velhinho, o bom velhinho. Quem não faz xixi na cama é você ou eu. É o bom menino, é o bom menino. Esse é o bom velhinho. Escuta, Arueira. E aí, o que você vai... O Fernando, quem vai falar? Vamos organizar uma bagunça essa live aqui? Quem que faz? É aniversário, cara, assim, festa de criança, né, cara? Festa de aniversário é esse mesmo, cara. Ó, pronto, o aniversário ele vai... Eu não quero segurar muito, porque eu sei que o Arueira tem cheio de compromisso, mas então vamos falar um pouquinho cada um. Eu acho que o Miguel ainda não fez a... Faz essa resenha de amor para o nosso querido amigo Arueira. Puxa vida! Nós estamos praticamente casados há alguns meses, entendeu? Que a gente se fala e se vê todo dia, entendeu? Trocamos juras de amor, elogios, as charges mútuas. Ele me avisa quando a charge não entrou. A charge não entrou. Exatamente, eu fico de fiscal do Arueira, porque o Arueira esquece das redes, ele não acompanha mais. Depois de três horas, ele fica sabendo que a charge dele não subiu. Enfim, aquela zona... Teve um dia que nem subiu. É, teve um dia que nem subiu. Eu estou achando essa conversa muito obscena, né? Ah, não entrou, não subiu. Não subiu? Você não subiu, porque eu não sei nada. Se não subir, não entra. Se não subir, não entra. É óbvio, é a filosofia do 247. Se não subir, não entra. Mônica, por favor, coloca um pouco de elegância nessa live para a gente. Deixa eu sumir no acento. Quando ainda tem gente acompanhando essa live, depois dessas colhambações todas. Ah, um macho. Vertiginosamente o público aqui. Eu já estou com o microfone aberto aqui. O Arueira e nem o Miguel, mas, assim, pessoalmente... Não, não, nossa, honradíssimo. Eu estava lá na sala fazendo outra coisa. Aí o Fernando me convidou aqui para dar parabéns por você, Arueira. Obrigado. Eu fui receber umas compras que estavam chegando. Quando eu saí, só estava o Carvalho. Quando eu voltei, estava o Carvalho e a Mônica. O Arueira, deixa eu te perguntar. Ou deu ruim ou deu bom. Pode perguntar. Caruleira, como é que está sendo esse dia para você? Está recebendo muitas saudações por aí? Como é que você vai comemorar com a sua família? Você acabou de ser vovô. Ainda você fala que fica lambendo a tela do celular. Explica para mim. É, lambendo. Lambendo. Meu celular é um celular vagabundo, mas ele é a prova d'água. A única coisa que eu posso lamber mesmo, se eu quiser. Mas, assim, bom, passei preguiçoso igual antigamente, quando a gente era criança. Mas, realmente, cabulei aula, não fiz nada, demorei para começar a desenhar. Não fiz exercício. Não tomou salvo. Não, isso eu não tenho tomado, não. A Cláudia está me obrigando a tomar. É engraçado que, no dia do aniversário da gente, a gente deixa de fazer tudo aquilo que faz bem para a gente. E a gente está esperando o nosso forninho chegar, que a gente comprou. Então, ainda não vai ter bolo. É, isso é importante. Vocês vão fazer uma reunião. Eu estou passando muito bem o dia. Gostando muito. Uma reunião, porque agora o aniversário é assim, né? É tudo vídeo. Sim, participei de alguns assim. Com exceção do Bolsonaro, que faz churrasco, né? Desculpa. Churrascão e jet ski, né? Churrasco e jet ski. Ele vai atender o telefone ao vivo. Olha, o Domingos Oliveira atendeu em cena. Eu estava no palco, era um cabaré filosófico. Ele atendeu em cena, contracenou, improvisou com o telefone, botou para a plateia, a plateia se empolgou. O telefone é um parceiro cênico muito forte, né? No cinema. Maravilhoso. Hoje mesmo estou desenhando. Filme americano é assim. Vou pegar meu celular assim. Todos eles, né? Agora, depois do zap, eu não sei mais, porque também não... Mas todo mundo que fala no telefone é assim, no cinema americano, né? Ah, tá. Tudo bem. Ok. Olha para o telefone e diz... Mas é engraçado... Olha para o telefone depois de falar... Porque no telefone americano, no cinema americano, ninguém passa o WhatsApp. Vocês já perceberam isso? Eles não passam. Às vezes dizem assim, send me a text. Me mande uma mensagem. Mas é raro, porque normalmente eles deixam um recado no celular. É uma coisa antiga, entendeu? Ninguém mais manda... Ninguém ainda manda zap no cinema americano. É engraçado. Deixa eu fazer uma questão, um desafio aqui para o secretário da Arueira, para todos nós. Uma questão mais universal, já que a gente falou do cinema. Como é que a gente sabe que... Hoje eu vi uma notícia de que o Projac da Globo tinha sido ou fechado, ou provisoriamente... A produção da arte, que está sendo o lugar onde o mundo todo está sentindo muito a pandemia, mais os artistas, o próprio cinema. Como é que vai ser isso agora? Que análise que vocês possam fazer rapidinho? Começa, Miguel. Eu estou sentindo na pele. Eu tenho uma peça que ia começar a ensaiar agora, em junho, com o Erson Capri e o Romulo Estrela, dirigido pelo Moacir Chaves. É uma peça minha chamada Reféns. Nós íamos começar em junho, para estrear em setembro no Teatro Faap, em São Paulo. Então, você vê que é um projeto que eu não tenho mais a menor noção. Foi tudo adiado para o ano que vem. E eu não sei se no ano que vem vamos ter condições de entrar em um teatro. Hoje eu li uma matéria no Globo sobre como vai ser o teatro, como eles imaginam que vai ser. E que o teatro, em condições normais, já não funciona, já não dá dinheiro, já é complicado. Imagina em condições pandêmicas. É muito difícil. O CESP mandou, fechou, porque esse é um teatro aqui no CESP, que é importantíssimo. É, pois é. Eu não sei, eu não sei. Vai ser... Os países europeus já estão pensando nisso há algum tempo. Hoje o futebol já voltou, ontem já voltou. A Alemanha... Sem público. Sem público. A Alemanha, Coreia, mas isso já é um ensaio. Agora, o público é fundamental para a arte. Como é que a gente vai viver? Vai levar alguns meses ainda. Acho que no começo do ano só as coisas... Eu acho também. No começo do ano que vem, a gente vai começar a ter um panorama um pouco mais claro. Mas até lá... É claro, no planeta normal. Não aqui no Brasil, que às vezes... Não, aqui no Brasil... No século XXI vai ser no que vem. No planeta normal é bom. Na idade média, deve ser um pouquinho mais... O século XXI aqui no Brasil só vai começar no século XXII. No planeta normal é muito bom. No planeta normal, sim. Mas aqui no Brasil... Bom... Mônica, fala para a gente só um pouquinho, antes da gente já ir concluindo aqui nossa live. O cinema, o teatro, toda essa atividade. Você tem acompanhado o que está acontecendo? A gente está migrando para o stream, vendo as séries da Netflix e tudo mais. Como é que é a sua projeção para os próximos momentos? Eu faço parte de um grupo de estudos de teatro, com a Clara Carvalho, o Grupo Tato e o Guilherme Santana. Então, está sendo interessante pelo seguinte. Nós estamos continuando fazendo esse grupo de estudos, mas via Hangouts. Então, a gente vai estudando o Brecht, inclusive. Então, a gente está estudando algumas cenas e como a gente pode trazer isso para a tela aqui, para esse espaço? E muda tudo. Na verdade, eu não sei se isso é teatro, porque o teatro precisa de alguém ao vivo com a gente. É uma coisa de olho no olho. Mas também não é cinema. Então, a gente está fazendo uma série de pesquisas de como a gente pode se comunicar, de como é a linguagem, como é que a gente pode trabalhar com isso, com várias telas. E tem sido desafiador, porque, na verdade, eu acho que o Miguel tem razão. Isso vai se prolongar muito, mesmo que comece o ano que vem novamente. Teatro, cinema, turismo, futebol, show, não vai ter ao vivo. É verdade. Aliás, se vai ter, vai ter com uma distância de dois metros, isso é impossível. Isso não paga, é muito caro. E tem a questão dos atores, dos diretores, mas tem toda a parte técnica, todos os técnicos. Luz, cenário, figurino, bilheteria, o pessoal que vende a pipoca lá na frente. Então, a cultura movimenta muita, muita gente. Não são só os atores que aparecem em primeiro plano. Tem toda uma máquina por trás disso. E esse pessoal está todo desamparado. Agora, em contrapartida, tem uma coisa. Eu tenho acompanhado bastante as experiências, porque o Grupo Tapa aqui é muito importante, aqui em São Paulo. Está num núcleo importante de pesquisa aqui. E eles estão começando a desenvolver uma linguagem que envolve, sabe, vídeo e captação de celular e edição de imagens. E assim, tem coisas muito legais. Quando as coisas voltarem, eu acho que a linguagem vai voltar enriquecida. Vai voltar diferente. Vai voltar enriquecida. Olha só, Mônica, depois eu quero combinar. Vamos fazer uma live a gente, porque eu preciso te perguntar muitas coisas sobre isso. Eu queria falar. Posso falar uma coisinha sobre isso? Mas você é o dono desse momento? Fala, fala. É porque minha experiência com outro setor que precisa de público também, que é o show. Show ao vivo. Eu sou músico. E o que eu estou fazendo com os parceiros? A gente está usando esse recurso de gravação ao vivo. Ou seja, ele grava ao vivo, sendo filmado no celular na casa dele, me manda a harmonia geralmente primeiro. Eu ponho voz e saxofone, toco com ele e tal. Enquanto ouço no computador, para não vazar com o fone, você pode reparar que essas coisas, todo mundo está de fone, enquanto gravo no meu celular. Isso criou até uma linguagem nova. Eu tenho visto orquestras, big bands de jazz, tocando com 50 pessoas. Não, orquestra clássica. Orquestra clássica. Então, de certa maneira, está se criando uma estética junto com a alternativa e a ferramenta. É bem da arte. Cria-se a estética junto com o método, não é isso? Não, a solução tem. Troca o pneu com o carro em movimento, cara. A solução terá. Porque no circo, os palhaços fazem isso com o carrinho dele. Destroca o pneu com o carro em movimento. Sensacionalmente. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui numa performance. Primeiro que eu vou lembrar daquela performance da atriz. Como é que é o nome dela? Ela fez uma caricatura da Regina Duarte. Foi tão legal aqui. Maravilhosa. Como é que é o nome dela? A Bronteirinha do Filho Mundo? É, o nome dela agora. Mas, enfim, são performances que são pelo vídeo, pelo celular. Mas agora tem a interação. Quer dizer, você pode ter uma peça por videoconferência, né? Isso é uma coisa fantástica. E eu acho que, enfim, depois que a gente superar esse momento, voltemos às tradições também. Eu preciso encerrar, gente. Porque agora aqui... Foi muito bom a Mônica ter entrado também. Porque a gente já agenda um novo papo para depois. Vocês vieram aqui só para a gente celebrar realmente o aniversário do Arueira. Eu estou... Engraçado. Eu não costumo comemorar tanto. Acho que o aniversário do Arueira é o aniversário que eu mais comemorei. Que bom. Porque eu gostei. Que bom e cor curioso. Feliz. A gente vai. Arueira, deixa eu te falar, querido. Eu te amo, querido. Você é... Eu também te amo, Conde. A gente adora você, público. Você é multitarefas. Você é saxofonista. Você é cartunista. Você, enfim, tem esse comentário aí. Parabéns. Comentário político tão qualificado. As pessoas adoram a sua visão de mundo, de Brasil. E eu desejo a felicidade do mundo para você. Nós estamos aqui juntos para celebrar. Muita saúde, muita força. E amanhã a gente vai estar juntos de novo. Você sabe. Eu sou o otimista residente aqui do nosso aventador. Então, tem esse papel. Sou eu. Cabe a ele nesse espetáculo nosso aqui fazer o otimista. Eu sou o revoltado. O Conde é o ponderado. Mas o revolucionário. Mas o revolucionário. O ponderado é o revolucionário. Entendeu? E a gente... O Conde é ponderado? Eu gostei disso, o Conde é ponderado. Eu acho ele ponderado. Carvalho. De certa maneira. Tua mensagem final para a gente aqui. Bom, a galera, feliz aniversário, viu, cara? Obrigado, Carvalho. Obrigado. No, você é um admirador antigo do seu trabalho. Me sinto super orgulhoso de estar aqui do seu lado, fazendo trabalho. Poxa, o que é isso? E, assim, tudo de bom para você. E que você curta bem o seu dia. Vagabundeie bastante. Mesmo que eu já separei. E só para fazer a barba amanhã, viu? Mônica, aqui. Celebre muito. Porque, olha, a gente está aqui bem, vivos, de bom humor, né? Somos privilegiados. Porque a gente deve ter uma grande missão pela frente. Então, celebre. É isso aí. É sensacional. E começa com esse fecho. Eu me despeço aqui, despedindo a live. Todo mundo aqui. Cíntia Chahim, Fabiano França, Ana Simpson, JB Fávaro, Dolores Valdez, Alessandra Sem. Todo mundo mandando muitas, muitas felicidades para o Arueira. E a gente deixa... Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Beijo para todos. Miguel, beijo para vocês. Carvalho, querido. Obrigado. Tchau, querido. Tchau, 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 tchau.